Vou dar um baque nos alemãos E de fuzil selecionei o 12 O bonde tá com a bala, tá na pista, é caçador de CV E hierarquia do morrão, é puro TCP Vou dar um baque nos alemãos E de fuzil selecionei o 12 Só o novo bonde tá na pista, tá com a bala, é caçador de CV E hierarquia do morrão, é puro TCP Na ceia se encontra a tropa do mocão No Dendê o estilo anda pesadão No Guarapu dança é porra louca Tem vários cria com ele na boca No dia a dia eu levo a vida de bandido Foca no rádio, tá na frequência o dídeo A tropa do Dendê, no Guarapu A cabalinha lepão, a cabalinha lepão Ainda tô botando o G3 e do homo Mano, rodeio com o mano , Vixelo três Ainda tô botando o G3 e do homo Não, 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 não tem pra ver os amigos Vai de logo, vai de logo a contenção Hoje vai ter um baque, botar um baque no seu alemão Hoje vai ter um baque, o bonde tá na pista, tá acabado, é caçador de cv Pesadelo dos alemão, aterrorizar nossa especialidade Só guerreiro maluco, criminoso cruel de verdade Me criticaram, mas eu sigo o meu trabalho Tô fechado com o humano, a hierarquia é TCP Tô fechado com o humano, eu sigo o meu trabalho Jovem bala É a CAIG3, pra cima de você É o Guará, fica pro alto geral, faz um 3 Jovem bala E o fuzil do cançalino, jovem bala É a CAIG3, pra cima de você Jovem bala É a CAIG3, pra cima de você Toma limoca, toma limoca Eu brotou no Guarabu, só filhote bom na troca Toma, toma, toma limoca Toma, toma, toma limoca Eu brotou no Guarabu É a CAIG3, pra cima do Marreco Tnt, 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 tnt Tnt, tnt Tnt, tnt AA E4